A porta se cansou, se ensinava Quando o homem cresceu, me estragou E te lasso chorar, seus pensamentos Não te anotam a ti Que a mim pensare, eu creio Que a minha vida A bailar em quero e se verás a prosperar A que foi a luna e a siena A luna pare, ancora a siena minha Maravilhosa esposa Que risada e gota terosa Que a minha vida Que a minha vida Que a minha vida Que a minha vida E serra, serra, seus pensamentos A que foi a luna e a siena minha Maravilhosa esposa A quinta e gota terosa A luna e a siena minha E a guarda teroso E a siena minha E a siena minha Maravilhosa esposa E a siena minha Amém. 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 Amém.